Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eder Vieiras e aqui é o nosso canal Conhecendo Lugares do Brasil E hoje estamos aqui no Posto Grau Ouro Verde Indo pra Curitiba e vou mostrar um pouquinho lá dentro do posto Como que é pra vocês. Vamos lá comigo? Mas antes disso, se inscreva no canal, deixa aquele like. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal